Coxinha sem massa e sem ovos, de um jeito fácil e diferente de preparar. Você vai amar essa delícia! Para começar vamos adicionar 500 gramas de frango cozido e desfiado em um recipiente, uma colher de chá de sal, páprica doce a gosto e cheiro verde a gosto também. Eu utilizei salsinha, depois vamos misturar tudo muito bem para os temperos pegar completamente no frango e depois eu acrescentei uma pitada de açafrão, misturei novamente e para dar a consistência a nossa massa eu adicionei duas colheres de requeijão cremoso. Se você quiser fazer uma coxinha fitness, é só você adicionar um requeijão zero lactose que vai dar super certo e vai ficar uma delícia. Misture bem até se transformar nessa massa. Esse é o ponto da nossa coxinha. Feito isso, nós vamos pegar uma pequena porção dessa massa e vamos ir modelando na palma das mãos no formato da coxinha. Eu estou utilizando luvas, mas aí na sua casa você pode fazer sem porque não fica grudando e é muito fácil de manusear e de modelar as coxinhas. E se você chegou até aqui e está gostando dessa receita, já fale para mim qual é a cidade que você está assistindo esse vídeo para eu te mandar um beijão especial assim que terminar essa receitinha. Aqui já terminamos de modelar todas as nossas coxinhas e se você for ver, rendeu bastante. Feito isso, eu vou pegar as coxinhas e passar por essa colinha feita com água e maisena para empanar. E se você quiser a receita dessa colinha, é só assistir o vídeo até o final que eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Depois de passar pela colinha, nós vamos passar a coxinha pela farinha de rosca. Aqui eu estou utilizando duas xícaras. E depois é só você fritar em óleo numa temperatura bem quente que já vai estar prontinhas as suas coxinhas. Gente, é muito fácil de fazer e fica muito gostosa essas coxinhas. Vale a pena fazer aí na sua casa para o café da tarde. Eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E não precisa se preocupar porque a colinha que a gente usou e a farinha de rosca vai evitar dela chupar gordura. Ela vai ficar bem cremosa por dentro e com a casquinha bem crocante por fora. E olha que lindas que ficaram as nossas coxinhas. Nem parece que não tem massa, não é mesmo? Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que todo mundo vai amar essa delícia. O sabor é impressionante. Fica muito gostoso. Não tem erro. Gente, vale a pena fazer. Para você que assistiu o vídeo até aqui, eu vou passar agora a receita da nossa colinha que utilizamos para empanar. Em uma panela eu adicionei 300ml de água e uma colher de amido de milho. Vamos misturar bem e esperar até que engrosse. Quando chegar nessa consistência que fica bem cremosinha, nós vamos desligar o fogo e então passar para o nosso recipiente para esperar essa colinha esfriar. Nós vamos utilizar ela fria para empanar as coxinhas, ok? E é isso pessoal. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Um beijão e até a nossa próxima receita. Um beijão e até a nossa próxima receita.